Olá pessoal do canal, bem-vindo, bem-vinda pessoal, o tempo amanheceu assim hoje, muita chuva, então começou a chover, já fica preocupado, entendeu? Estamos aqui no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, 8 horas e 1 minuto. Hoje é dia 16 de abril de 2024, vou mostrar para vocês aí um pouquinho pessoal. Com essa chover a gente já fica preenchido, por ponto de alagamento, entendeu? O sinal já apagou aí, teve também muita queda de energia durante a madrugada. Começa aqui o ponto de retenção, às vezes você vai até o final do pino, o trânsito bem parado, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa avenida aqui pessoal, a avenida é boa viagem. Como eu falei, às vezes vai até o final da avenida aqui, o trânsito segue para, segue para. Pronto, a chuva agora deu uma trégua. Pronto, olha só, o sol começa a aparecer, mas daqui a pouco chove de novo. Previsão da VAC pessoal, é de muita chuva, no decorrer do dia. Fio pelo chão aqui, não sei o que aconteceu, provavelmente ali o sinal quebrou também. Pronto pessoal, começou a chover, aí o trânsito começa a ficar, dessa forma que vocês estão vendo aí. E essa é uma pequena amostra, entendeu? Andei muito pouco com o carro, mas a gente já vê, olha, essa sina que vocês estão vendo aí na frente. Algumas pessoas já voltando aí, olha, o carro fazendo a manobra ali, olha, porque muita gente não consegue esperar, né? Provavelmente deve ser algum sinal quebrado ali, porque choveu, os sinais aqui se apagam. Imagina ali para o centro, avenida Recife, afogados, complicado pessoal. Pronto pessoal, vamos tentar chegar aqui na via. Depois de muito tempo aqui, olha, consegui entrar na abisconde aqui do Jaquitinhonha, mas continua travado, travado. Provavelmente há um sinal lá na frente quebrado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música Tem que sair aqui porque vem uma ambulância aí atrás, entendeu? Música Música Pode ser que tenha acontecido Algum acidente ali na frente Música 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 Vou ter que entrar aqui à direita, porque aconteceu um acidente aí na frente. Vou ter que entrar aqui à direita. Eu não vou poder seguir em frente, então o que eu tenho de resolver lá do outro lado, não vou poder mais, porque eu já perdi o horário, entendeu? Eu não vou poder seguir em frente, então eu vou poder seguir em frente. Esse carro branco aí que está parado aí na frente deve ter sido o carro acidentado. Tem um cone ali, ó. Um acidente de moto. Agora eu vou ter que atravessar aqui, ó. E pegar as minhas do Moura. O sinal aí sem acender. E deu esse problema aí, tô vendo. Agora aqui é paciência para atravessar para o outro lado, entendeu? Eu tenho que atravessar aqui, ó. Aqui é paciência. E devagar aqui, ó. O carro preto passar e eu vou atrás dele. Pessoal, aproveita aqui para encerrar o vídeo, ó. Espero que vocês apreciem aí o vídeo, que gostem. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Essa avenida aqui é a Avenida Armino Moura. Bastante ponta aqui de retenção também no trânsito. Falou, gente. E até a próxima, pessoal.